Música Ok gente No programa de hoje No quadro Gente que Faz Nós estamos aqui na Fazenda Puranga E nós vamos conhecer o Fernando Guimarães Fernando Guimarães é apicultor E no programa de hoje é Gente que Faz Música 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 Ok, eu estou aqui na Fazenda Puranga Fazenda Puranga fica a poucos quilômetros Bem pertinho da cidade E aqui ao meu lado está o Fernando Guimarães Que é apicultor Vai conversar com a gente, vai mostrar o seu trabalho Que ele faz com muita dedicação, muito carinho Fernando, para começar aqui Eu queria saber quanto tempo já faz Que você está atuando Nessa área de apicultor Como foi que surgiu, como foi que você começou Eu aprendi a criar abelha No meu colégio agrícola Lá em Jacareí Lá era abelha italiana em 1963 Aí em 72, quando eu vim aqui para o Amazonas Eu vi umas abelhas aqui Parecidas com as que tinha lá Só que em São Paulo era italiana E aqui era africana Aí eu tomei uma surra dessas abelhas africanas Porque eu não sabia que ela era muito mais brava Do que a italiana Aí quando eu fui em Manaus Para me explicar sobre esse tipo de abelha Eu fiquei conhecendo a abelha jandaíra Então agora eu crio a jandaíra A partir de 72 Aqui em Itacoatiara Aqui no meu barracão E as africanas Eu já era assistido mais lá para trás Mais longe daqui Não fica perto de casa não Então foi esse o meu esquema de aprendizado Tá certo Lembrando que o Fernando é meu conterrâneo É paulista também Veio para o Amazonas assim como eu E amou essa terra Está aqui É um funcionário do banco já aposentado também Que agora dedica a maior parte do seu tempo aqui Né Fernando? Correto Eu dedico o meu tempo Uma parte com o Lions Club Né Que é um clube de serviço E a outra parte aqui Com as minhas abelhas aqui na fazenda Tá certo Fernando O que você tem para mostrar para a gente hoje aqui? Eu tenho Só nesse barracão Tenho cinco tipos de abelha Tenho duas que ainda estão no tronco Meu filho derrubou ali a mata Para plantar melancia Né Não sei o nome delas Tem a jupará Que é uma abelha preta Tem a boca de renda Que é outra abelha boa de mel E tem a moça branca Então eu queria que você visse Eu tirar o mel da abelha Jandaíra boca de renda E o mel da abelha moça branca A gente depois fazer um teste Para você conhecer Mel verdadeiro e mel falso Então tá certo Vamos lá então Me acompanha aqui Vamos lá Fernando Mostrar então para a gente Como é que funciona aí Toda essa questão né De mel verdadeiro e mel falso E o Fernando vai ter Como mostrar para nós Você que está assistindo o programa aí né Nessa curiosidade de saber Mas e aí Como é que eu vou saber Se o mel é verdadeiro Se o mel é falso O Fernando vai mostrar para você agora Ok Então nós estamos aqui nesse galpão Onde ele cria suas abelhas Olha aqui Tem abelha de várias espécies Tudo catalogado Classificado Tudo legal O Fernando vai explicar para a gente Mas nós vamos aqui Fernando O que você vai mostrar para a gente agora? Nós vamos fazer Extração de mel De abelha Jandaíra boca de renda É uma abelha vermelhinha E ela tem esse nome Boca de renda Porque ela faz uma flor Na porta Essa aqui é a entrada Da casa da abelha Jandaíra boca de renda Ela faz essa flor aqui Então de longe Numa árvore Se eu ver esse tipo De abelha entrando e saindo Eu já sei que é a Jandaíra boca de renda Nós temos elas aqui Nessa casa Legal Jandaíra boca de renda É isso? Legal né As abelhas tem os seus nomes próprios Se você acompanha agora O Fernando vai estar abrindo aqui uma caixa Tá Para ele poder extrair Aí o mel Olha só Aí temos uma colmeia Né Fernando? E aí E aí E aí E aí Bem, ele acabou de extrair aí o mel, agora nós vamos ali numa bancada que ele tem ali, para ele mostrar para a gente o mel verdadeiro e o mel falso, aqui é o teste do mel falso, você vai saber como discernir agora, você que gosta do mel, que compra na porta da sua casa, de repente você está comprando gato polébio, não é Fernanda? Toda vez que alguém vier a oferecer mel, você pede licença da pessoa e pega um pouco do mel, no caso aqui é mel falso, aí o mel falso ele é feito de um quilo de açúcar, um litro de água, esse xarope se você colocar na geladeira, ele não vai endurecer, aí os fazedores de mel conseguem reverter a verdade, o mel de abelha puro colocado na geladeira, ele fica todo cristalizado, aí a pessoa fala que ficou todo empedrado ou açucarado, mas a cristalização do mel é uma coisa normal, e aqui está o mel que nós acabamos de tirar, mel de abelha jandaíra, então o teste é uma colher de mel, uma colher de água, aí nós vamos fazer o teste com a pintura de ouro, esse mel de abelha eu vendo assim, nessas garrafinhas, mel de abelha sem ferrão, nesse caso daqui, ele está já pronto para fazer a comercialização, então uma garrafinha dessa daqui, eu vendo por 12 reais, ao passo que um litro de mel falso, esse aqui eu comprei por 10 reais lá em Manaus, quando a moça falou o preço, ela falou 15 reais, aí eu fingi que eu achei caro, sabe, na mesma hora ela baixou para 10 reais, o quanto eu paguei nesse litro, né. Agora se fosse o mel verdadeiro, não dava, né Fernando? Dava. Agora, esse outro aqui é o mel da abelha africana, que é a tal que me deu sua quando eu cheguei aqui no Amazonas, sabe, e essa daqui é mais baratinha, um vidrinho desse daqui, eu vendo por 6 reais, vem sendo uma base de 30 reais o litro, né. Esse mel, ele de certeza, se você colocar na geladeira, ele vai ficar todo empedrado, e aí o pessoal vai dizer assim, ah, aquele mel lá virou açúcar. Não, o mel puro, quando colocado na geladeira, a tendência dele é ficar cristalizado. Se você não gosta de comer mel endurecido, basta colocar no sol ou no banho maria, e você terá o mel líquido novamente. Então, aqui nós temos mel de abelha africana, né, mel de abelha jandaíra, mel fresquinho que eu acabei de tirar, e o mel falso. A gente vai colocar 3 gotas de tintura de odo, você compra na farmácia, um vidrinho desse, custa R$2,60, é baratinho. Aí você vai pingar 3 gotas. Quando ele é puro, ele não muda de cor. E quando ele é falso, ele escurece. Então, você vai perceber aqui, e todos eles pegaram 3 gotas de tintura de odo, certo? Mas, esse daqui, olha, não mudou de cor, está meio, com a mesma cor. Esse aqui também, com a mesma cor dali. Esse aqui também, com a mesma cor dali. Já esse daqui, ele escureceu bastante. Dá para você perceber? Acho que dá, né? Falso, puro. Ok? Fernando, quanto tempo a abelha passa aí dentro, para que ela possa produzir o mel? Ela produz mel o ano inteiro, certo? Mas, na época de chuva, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, a gente não mexe, porque o que entra é pouco, não sobra. Agora, agosto, setembro, outubro, dias que não chove, aí, quando não chove, ela sai todo dia. Aí, entra bastante mel, então, nessa época, se pode tirar bastante mel, certo? Então, vamos lá, agora mostrar ele, extraindo também o mel da abelha moça branca. Eu sou preocupado aqui, Fernando, dessas abelhas me ferrar, mas não tem perigo, não, né? Essa abelha não tem ferrão, ela é abelha indígena. O Brasil tem mais de 400 tipos de abelha e o Amazonas é o estado mais rico de abelha. O Amazonas tem cerca de 300 tipos de abelha. Abelhas diferentes se aproximam, né? A gente está percebendo que outras abelhas estão chegando, mas isso é normal, né, Fernando? Normal. Aqui a fazenda está cheia de tipos de abelha, né? Bem, para você que tinha curiosidade, curiosidade, você está vendo aí, conhecendo de perto, né, com um profissional que atua há muitos anos, né, como apicultor, e você está podendo conhecer todo o processo aí da extração do mel, do teste do mel, enfim, muita coisa interessante que o Fernando está mostrando para a gente hoje. E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Bom, agora nós vamos fazer uma degustação aqui São várias abelhas Com certeza cada uma uma qualidade Nós vamos provar agora Essa aqui, qual é, Fernanda? Jandaira Boca de Renda Mel puríssimo Muito gostoso Agora não sei se eu vou saber discernir uma ou outra Já é mais suave Mais fresquinha, é verdade Bem suave Mas é diferente Com certeza bem diferente um do outro E essa aqui também mais encorpado A abelha sem ferrão Ela bate asa para evaporar a água do nécta Para transformar nécta em mel Ela bate asa de maneira que O mel que ela faz Fica com 70% de açúcar E 30% de água E essa outra daqui A abelha africana Ela bate asa para evaporar a água do mel Ela fica com 80% de açúcar E 20% de água Por isso que o mel da abelha africana É grosso E o mel da jandaira É fino Mas é que nem o leite né A búfala e a vaca comem o mesmo capim O leite da vaca branca Tem 3% de gordura E o leite da búfala tem 6% de gordura E as duas comeram o mesmo capim Mesma coisa as abelhas Elas vão na mesma flor Mas fazem o mel diferente Uma faz ele fino E a outra faz ele grosso tá Agora você vai provar o mel da abelha Moça branca Acabou de extrair né Esse é totalmente diferente Um sabor bem diferente De todos os outros É indescritível o sabor desse mel aqui Ele é um mel raro Porque ele dá O mel em poste de aquaricuara Então você não vai sair daí Derrubando poste de aquaricuara Mas eu tenho um esquema Eu vou mostrar pra você Eu coloco um canudinho num poste Ela sai de dentro do poste E entra pra minhas caixinhas Essas caixinhas foram abelhas Retiradas de dentro de poste de aquaricuara Olha aí que legal Tá vendo gente Você tá podendo conhecer aí né Que coisa interessante Na íntegra Música Música Bom pessoal agora é o seguinte Já estou preparado aqui Porque nós vamos entrar ali Africanas né E é meio perigoso Por isso nós vestimos aqui Esse macacão Fernando Uma curiosidade aqui Pra que serve essa fumaça Fernando Quando a gente faz fumaça Ela pensa que a casa Tá pegando fogo Ela corre pra dentro da casa Vai na dispensa E enche a barriga de mel Pra poder fugir Carregando um monte de mel Dentro dela Quando ela vê a gente Ela parte pra cima Mas ela não consegue Dobrar o abdômen né Então ela não consegue E ferroar a gente Com a barriga cheia de mel Legal Vamos ver isso então Música A gente faz fumaça Aqui na entrada E depois faz um pouco De fumaça aqui De maneira que fique Tomada de bastante De fumaça Eu estou esperando Alguns segundos né Agora já vou poder Levantar a tampa Música Aqui essa parte de cima É toda é mel E essa parte aqui Já é os filhos E aqui Bem lá no fundo A gente vê o ovinho De abelhas Que ainda vão nascer Demora 21 dias Pra nascer Do ovo Até sair daqui De dentro Essa colmeia Ela estava Num abacateiro Na casa do senhor Cirino Ele me ligou Eu fui lá Cortei os favos E amarrei aqui Olha como já está Cheio de mel Já sendo feito Aqui na fazenda Então isso aqui Quando ela ficar Mais forte Isso aqui vai ficar Cheio de mel Toda essa parte aqui Isso aí pessoal Mel puríssimo Direto da fábrica Pra você E essa é Abelha africana Correto Então tá aí Abelha africana Certo Nós estamos aqui No rapiário Do Fernando Guimarães Aqui na fazenda Poranga Você está podendo Acompanhar no quadro Gente que faz O Fernando Conhece a sua especialidade Em criação de abelhas Conhece toda essa arte De criar abelhas Faz isso com certeza Com muito carinho Com muita dedicação Bom gente Espero que vocês tenham gostado Dessa matéria de hoje Aqui com o Fernando Guimarães Fernando A gente só tem a agradecer Você por ter atendido A gente Nos recebido Aqui num domingo Maravilhoso Dedicado esse tempo Com a gente Mostrando todo o seu trabalho Muito obrigado mesmo As pessoas que quiseram Conhecer melhor Aqui elas podem Vem aqui Como é que é Eu tenho o maior prazer De ensinar pessoas A criar abelhas Porque é uma Tecografia ocupacional Maravilhosa Aqui está o meu telefone Quem quiser Aprender a criar abelhas É só me ligar Que a gente dá aulas Aqui na hora E é interessante notar Que quem cria abelhas Come mel Pólen Própolis Dura mais do que As outras pessoas Eu tenho Fotografia aí De criador de abelhas Com 160 anos Eu estou com 64 anos Brincadeira Eu pensei que você tinha 30 rapaz Só de Amazonas Eu tenho 40 anos Eu vim aqui para o Amazonas Com 23 anos Eu já estou com 64 anos Então Toda essa Dedicação que eu tenho Às abelhas É graça A ingestão dos produtos O mel O pólen A geleia real Eu passo geleia real No rosto Ela tira a ruga Então pode ver Que eu não tenho Muita ruga Então está aqui O telefone dele Eu vou repetir para você 9962-8966 Fazenda Puranga Quilhômetro 3 Bem pertinho da cidade Você pode vir aqui Olha o Fernando Eu garanto para você Gente boa A esposa dele A Lenita Toda sua família Com certeza No dia que você chegar aqui Para conhecer melhor Ele vai atender você E se você quiser adquirir Os produtos O mel verdadeiro Você viu ali os testes Mel verdadeiro Esse aqui Extraído diretamente Da Colmé Então você liga para o número Eu venho aqui Que com certeza Você vai ser bem atendido Fernando Muito obrigado Está certo Muito obrigado mesmo Está aí então Para vocês Gente que faz O programa Fique por dentro Fique por dentro Fique por dentro